E aí E aí E aí E aí Eu sou um susto! Você se vê que tem um salário. Bem, você tem uma espécie de um salário. Já fizemos uma fortaleza. Já fizemos uma espécie de um riso. Já tivemos uma espécie de um riso muito importante de mim. Mas eu pedi quando eles me ajudaram. Eles me ajudaram ació, porque eu não me ajudaram. Eles me ajudaram? O que é isso? Euroyo, eu sou descanso. Você quer dizer que não é sozinha. Você é um filho que você quer dizer que não é sozinha. Não é? Ele tem uma mulher que você quer dizer isso. Sim, ele tem uma mulher que eu estou a equivocada. Obrigado, por favor. Eu quero dizer isso. Você mora de me morrer. Você morre de tudo. Você morrerou de tudo? Oh, meu Deus. Você não é que vai falar de Deus? Eu estou fazendo isso. Oh, meu Deus, você quer dizer isso. Eu não estou com 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 isso. Eu estou com isso. Permítas que te lembrasse depois de tudo em breve. Você está aqui? Sim. Hoje, eu doucemente. Eu vim de aqui. Eu tenho toco. O que eu quero dizer é isso. Tem que dizer então do jogo? Eu perco. Eu perco. Agora eu para mim eu como fico toda a vida. Você me diz? É ergo. Tem que vergonha isso aqui. Vamos lá a ver. Você gostou de ver? Mbabe, por favor, do você gostaria? Sim, mas eu vou te dar um pouco. Eu quero estar aqui. Obrigado. Obrigado. Eu queria estar aqui. Você quer estar aqui? Eu não diria o que eu aprendi. Ndabiz, alguns acers são escutados e prontos. Não, mas eu não tenho nada. Não, é isso aqui. Não, não. Agora eu vou dizer agora. É isso aí. Eu tenho que falar sobre a questão de que eu estou a dizer. Eu já estou aqui, mas eu estou aqui com uma pessoa que se você quer fazer isso. Eu estou aqui. 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 Eu sou um bom o que você está aqui. Eu estou aqui. O meu filho, eu te amo. Eu te amo, mas eu te amo e te amo. Eu te amo, mas eu quero arredirar. Eu te amo, mas eu te amo. Isso é pra você. E eu te amo. E eu te amo. Mas eu te amo. Você te amo. A pessoa faz trabalho em mim a mim. A pessoa faz papão e diz ela. A pessoa faz limpo. Você diz você é que você está comendo? Sim, depois eu não conheço. E a pessoa que está alhecendo e não vai me ouvir? . Não, 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 não. Sim, por que que vocês tenham aqui? É que você vai se a dizer o que você vai se a fazer? É muito bem. Que é isso? Você vai fazer isso, então vai testar o que você está fazendo. Eu não sei que não. Eu não sei. Bebe, não sei. Você vai te levar. Sim, eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Você não é deus aqui? Você pode te levar... Você vai te levar. Não, não é. Você pode te levar. Você não vai fazer isso? Eu não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, não? Mas para a gente ir para atirar o outro tempo... Sim, sim. Então, nós temos os homens do seu amado. Sim, sim. Você está aqui fora. Sim, eu estamos aqui fora. Você está fazendo um pouco mais fácil amigo? Eu não estou. Nós não estão ganhando o dinheiro, mas você não quer. O que é que você quer dizer? Você quer dizer isso? Sim, na verdade. Porque ninguém quer dizer que... O que é que é que você disse? Mas elas estão sendo feitas à casa. Então, não é que você quer dizer isso. Gabi! Comoonomia, é um raininho, semprepassa e uma galera que possui uma gözclick no bolivar. Bomomismo. Não, não agusecou. Como uma beleza nation, infelizas no povo. Quem está querendo, então? Eu tava com essa cabeça de dias nelas semanas. Não há de aprender. Você não tem que aprender mais? Eu estou aprendendo. Eu sou de aprender. Não há de aprender. Eu estou aprendendo. Você está aprendendo? Tudo bem. Eu estou aprendendo. Isso é o que eu aprendi. Se você aprende a aprender, Não, 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 não. Onde você vai estar? Você está comendo. Você está comendo. Está comendo a gente. Você está comendo. Você viu? Você está comendo. Você está comendo a margem. Está comendo? Eu acho que estou comendo. Eu vou te dizer o que você não vai querer fazer isso. Mas eu não vou ter a finalização, mas eu não vou ter a finalização. Eu tenho que ter a finalização. Bebe. Ouve, Gabi. E você vai trabalhar com a passagem doce. O que é isso? O que é isso? Sim, é isso. Você sabe? Eu não sei. Quem é essa? Você não pode ter a finalização da minha vida? Não sei. Como é isso? Sim, você pode falar. Você tem a lidar com isso? Você tem a lidar com isso. Não, você tem a lidar com essa roupa e o quebrar vocês. Você tem a lidar com isso. Você tem que me achar? Sim, é que eu estou falando. Não, você tem que fazer uma biografia com isso. Olha a equipe. Sim, quer me dizer. É isso aí? Você tem a luta de casa. Você tem que Se a gente pode desistir se forlar a própria vida. Ele disse a Zachari Rjanji. Se a gente pode desistir. Ok. Be sorry. Meu Deus. Você vai conversar muito assim. Certo. Não. Ele vai conversar com os animais. Você vai nunca mais ver? Eu falo. Você vai falar, eu não. Você vai cantar de novo. Eu're not going to becas de concluding. Você está aprendendo se pelo ela. Você está praticando Oooh? Você está alabando seくře? dein perdiado. 把握 se sustituía na janvier de 19av она está trajada.. ela está na 300 ml ela está no 300 ml Ela está organizada sefisha é assim mesmo. Eu acho que nós é muito maisよう didn書ia nada. O quê? Eu acho que isso ia falar assim. Eu acho que é o pessoal do дела virou aí. Não é mais nada. Não é nada a problema. Não é nada a problema como eu estrangeiro. Não há ninguém a sanitizer. A gente não tem que se rean a sanitizer. Mas você não sabe nada. Você não sabe nada. Porque a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Mas você não sabe nada. Não é porque mesmo alguém não está nendo. Sim,ナí... A vida... A vida... O meu amor... O meu amor... A vida... A vida... A vida... A vida... A vida... Eu não sei se que eu tenho medo de me ajudar. O que é o Gabi? Eu não sei se que eu tenho medo de me ajudar. Eu não sei o que é o telefone. Não, não. Você não vai fazer isso para quando? É que você está se arrumando. Sim. Eu não estimei mesmo. Eu não vou à sua conta. É fácil. Eu não vou fazer isso como você. Você não vai te limpar? Você não vai te limpar? Eu não vou te limpar aqui. Não, não, não! É o que você quer dizer? O que é isso? Eu tenho a resposta de tudo. Por favor! Eu devo... Então? Tá boa sentia agora. Ainda não o começo agora. Eu menino ele ter看到 seus próprios amigos dele? Há você muito se confiar com a grande figura dele. Que assim você!!!! Talvez seja só a minha mãe. Pelo ver. Vou entregar o Drácio. Acredito. Então vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que deve ser? Ele está só um problema. Não e nem mais se deveria. Entra na casa. Tudo bem. É para você. Comenta em um filho? Sim. É um bom para as coisas. Mas, não é? Uma coisa, o que você quer saber? Não, não pode saber se você gosta de ser um estando? Mas, você tem que falar em mim? Se você quer saber se você quer saber? Você quer saber se você quer saber. E você tem que dizer que você quer saber. Você? Você quer saber se você quer saber? o qual é a traga? O que é? Não! O que há de dar para comida nunca? Nesse jeito, ele vai esterroupir para cuidar e sair direto da vida. Ele precisa tomar pipa onde você quiser. Ele vai tomar pipa para os depósitos. Pelo menos quando chicos, eu vi aqui. Olá, amigo. Ele vai ter que ser diferente, pois é? Não, seu corpo? Não. Ele vai ficar com você. Ele vai ficar com a boca. Na verdade, eu vou falar. Sim, não? Você deve ter um buraco? Se vai ter um buraco, para mim a sua vida. Não tem que ter uma culpa. Não, não tem que ter uma culpa para fazer uma aluguelha. Você não quer que você faça uma aluguelha? Você pode ter um buraco que você faça um buraco que você faça? Você não tem que ter um buraco? Davi... Eu... Eu não vou ter um buraco sem vahas. Eu não sei se você quer dizer que você está aqui. Eu não sou %. Eu estou com a escravação, com segurança, Eu estou com a escravação. Eu estou com a escravação da nossa vida, com a escravação da sua vida. Eu estou com o que eu estou fazendo. fãs ameaçãs. Eu te amo, não quero me ajudar, mas eu te amo. Eu te amo, você não quer que não tenha sido nada. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, você te amo. Eu te amo. Eu te amo e te amo, eu te amo! Eu te amo, eu te amo. Você te amo! Eu te amo. E aí? Quem quer dizer essa coisa? E assim? Sim, ele está chegando para você. Para você? Oisseram? Você quer dizer que sa study do povo não tem as coisas mais sua? Você? Ele está querendo to burra? Posso falar isso? Eu também. Você vai estar atingindo. Eu vou dizer tudo. Agora, eu vou dizer que você quer dizer que ela tem como os vamos. Eu vou dizer sua história. Eu não acho que ele está me conhecendo. E não está? Euério? Você acabou de oferecer, cara. Neninho o que o encorreia você não sabe quem sabe, quem sabe como alguém sabe. Nenhumo como você não sabe. Essa é a sua pessoa. Nenhumos para a gente. Eu não sei se você não sabe. Nenhumo é a gente. Ele tem 17 anos. Tem uma palestra jovem... Sim. Você pode fazer essa mulher? Essa minha mãe está linda. O que é que você se quer fazer? Muneze você quer fazer a que você escolheu. Ok, sim. Você não está conseguindo viver descanso? Eu não sei se eu. Você nunca se enfraçou para ele,itty. Quando você se torna a orar mesmo? Muneze. Eu não sei se não, não sei se não. Então, se acordar, é uma boa coisa, Aika isso não pode deixar um dia com medo A gente não pode ficar feliz Como se não está achando a 자féitão A gente deve segurar ou ficar feliz A gente deve fazer com uma experiência Mas a gente não tem nenhum Não tem nenhum problema Mas a gente deve estar preocupados A gente deve ter feito a rar A gente pode ficar com vontade A gente não tem muito tempo Não, 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 não. Agora eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, porque você tem que fazer isso e fazer isso. Você não sabe? Você não sabe isso, mas não é isso. Você não tem que se sentir e dizer que você tem que serão mais. O que é isso? Acredite. Wow! Ura, tá? Tá? Tragi-se. Receba rápida do mundo, mas acabou de vedere. Até lá. Como você vai querer? Como é isso? Você pode colocar isso aqui? Você pode fazer isso aqui? Nós temos o coração e minha voz. Isso é ótimo. Você pode saber? Você pode saber o quê? Isso é bom. Você tem que ver o quê? Não sei se não, mas... Você pode ver se relacionar com um negócio de pessoas do mundo? Do mundo. Você pode ver que você tem que fazer? Sendo assim, tudo isso. Fim mano Zinho. Seria labrindo força. Agora estamosooliados somos Conventiones porque electionaliza uma geezer. Agora comecei a falar alguma coisa? E agora vamos fazer isso assim? Eu gosto de falar tudo disso, eu achei tudo aquilo, eu já estou falando estava aqui, eu estou falando de falar isso, eu gostaria da sala e mesmo que não fiz isto. Eu ajFFiderá Eu quero dizer que o meu pai não tinha nada. E se tornou um grande praia. Eu vivia uma palavra para a minha mãe. Eu tenho um filho que me ajudasse. Você não era assim? Sim, não era. Você era, não era? Eu era. Sim. Ok. Agora, a pessoa que está enojando? É, sem dizer. A pessoa que está enojando? Não é. A pessoa que está enojando e mudando. Quando está enojando ela, não dá para essa situação diferente. Se você imaginar que o seu filho um filho, se vai dar uma forma de arraningar, acima apenas a ela. Porque você não sabe. Sua mulher é muito duvido. Tem gente que fala a vez que eles atrasaram, não se dizem Agradecimentos a vida se gravar. O conhecimento amos vivemos. Agradecemos-se a vida. A vida vivemos. Existe o mundo na rua. O mundo Araginyoga, a vida vivemos. O mundo hoje, a vida vivemos. O mundo hoje e o mundo, a vida vivemos. O mundo hoje quer dizer. O mundo hoje não é extraordinário. E o mundo hoje não é claro. A vida quer dizer. Agora é o mundo. Os maislinas do mundo, Se você tenta tomar uma luta, por favor. Me diz que esta vez, não está? Você está. Você está seando e pedir uma luta, que realmente não está na vida. Ou não é? Você quer dizer que designa para uma casa, não vai estar aqui. Você está. Como você quer dizer? Não está, não vai ser. Não, você não vai. Não vai o senhor. Não posso esperar? Não vai ter nada. Sim, eles ficam feliz. Não são juízes. A pessoa que a gente tem que falar nesse mundo. Isto sim, mas como o que vai fazer? Então esta pessoa que vai fazer com ela. Eu vou fazer com a Néje �IPE, Néjeuneza do nosso. Então eu preciso ver no mundo, estamos aí. Por quê? Não sei, Adriana. Você quer ir lá. E vamos lá, gente. Você não vai ter a Número? Tu não vai ter ela. Pois é. Você não vai ter que ter uma Número? Será que você vai ter a Número? Sim, sim. Eu gostaria da nossa vida? Eu gostaria de encontrar você. Eu gostaria de explicar isso. Dei? Marei? Não, eu chamo essa vida. Eu gostaria de falar isso aí. Meu Deus é preciso dizer que você quer ficar com isso. Eu gostaria de sentir mais que eu entrei. Esse é o meu pai. Eu aprendi que você não tem isso. Existem mou de todos os quais a você conhecer, a sua vida mental. Deu te dizer é o que, não sei se continuar com a bofeita. Isso? Vou julgar do太 throughout. Éồng ou quatro. Por подарover doってるimanos a colabora e artiliano do seu super successo. O que você faz isso? Não, se fosse um bom também. Eu vou te criar. Mas se eu puder encontrar a domingo. Você pode ser respeitoso que você possui. Você pode se ter um bese de uma bese de não? A verdade é que é uma forma que eu não tenho. Você pode fazer por que eu não tenho honra? Você pode ter um bese de uma bese de uma bese de sua bese. Você pode ter um bese de uma bese de uma bese. E aí? Eu sou o que você está a cabeça. Meus. Eu vou te dizer uma coisa ali lá. Eu não sou aquele homem. Você não está de diante säger de mim o que é isso? Que você está sempre numa sociedade? Você está em giro a cabeça ali em cima. Eu não estou a cabeça agora. Você tem algum jeito quejas para você? Eu não estou a cabeça. Não... A pessoa tentou. Porém, eu pensei que na vida, sabe como eu fosse muito ruim. O melhor era então ele só levante outra época. Quando você queria ir à casa, eu ia apenas lá no papel e pianificava aquilo que eu ia dizer. Meu amor! Ah, então eu vou levar meu espírito. Ninguém o não fazia isso aqui. Eu tenho um sonho que diria que não vai fazer isso mesmo. Quando Oxford falou lá, boy, não foi, não foi. Onde eles foram? Porque eles, não, não. Eles foram, não, não. Eles foram lindos, famosos, afetaram. Você tá vendo, não? Sim, sim. Eu te digo de palavra, antes de que eu fale, não sei o que você está. Eu comecei de dizer que eu falo aqui em cima do que a gente ser. Não pode dizer que eu falo aqui. Ah, eu te digo. Eu falo aqui, o que eu falo aqui, não digo, não digo, não digo eu. Não digo. Isso já disse quando eu falo aqui. Eu falo aqui que eu falo aqui, não sei, eu falo aqui. Eu falo aqui, agora eu falo aqui. Sim, nós vamos lá. Se você me dá tudo mais eu não sei mas, todos nós temos aqui e Brittonato Filipe. O Ex? Como fazemos? Nem disse isso. Nós estávamos lá. nós estamos vamos lá. Eu temos aqui o que é isso? Não, não é, não é? Ela é o que é? Me dizia lá, o que é? Você está fazendo assim? Eu não estou com a gente. Eu não sei... Não sei não... Eu não sei como se o cirurgia. Mas eu não sei... É isso aí que eu quero dizer... Eu não sei... 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 Eu não dava pra se conseguir né? Eu vou te fazer a ser. Eu era um amigo que estava falando que eu não tinha medo. Eu pensei que eu meia. É uma pessoa que está fazendo. Eu nunca devia ver que a ser tido, eu não era. Eu não era, eu nunca era, gente. Cáma que se te dê. Cáma que você vai se levar, e eu vou deixar de trazer a palaço e como uma coadência. she vai fazer energia. Acompanha. Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui? Tudo bem? Eu estou aqui. Eu não tenho que falar com meus alheadas. Você vai ficar por isso. Acompanha. Você não vai ficar assim, igual. Não vai ficar com os retorios. Sim, por favor. Mãe é antes! Papa! Amor coro! Lavi, oh Lavi Umumuzi matuwa mo umulago Lavi, oh Lavi Lavi, oh Lavi Umumuzi matuwa mo umulago Lavi, oh Lavi